O pôr do sol no mar, visto do Monte da Santa Eufémia, Freguesia de Alvarelhos, Conselho da Trofa, a ver-se o mar, que é uma imagem espetacular, com o sol a brilhar, está maravilhoso. A 5 de Fevereiro de 2019, pelas 17 horas e 20 minutos, sensibilmente, a ver-se o pôr do sol no mar, a uma distância de 20 km, aproximadamente, em linha reta. Terça-feira de sol, fria, mas bela. Tchau. 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 Tchau.